Mais um ano que passou Mais uma história que findou E lembranças que talvez Não queira nem lembrar Tantas coisas que passei Situações que enfrentei Tantos momentos que vivi Ainda estou de pé Todo dia, dia, dia Recomeçar Uma nova história Deus vai escrever Pra você Dia de recomeçar Talvez eu não queira mais Me lembrar do que passou Mas tem coisas que eu Prefiro guardar Tantos momentos que vivi Pessoas que eu conheci Tanta coisa aconteceu Eu agradeço a Deus Todo dia, dia, dia Recomeçar Uma nova história Deus vai escrever Pra você Dia de recomeçar Dia de recomeçar Não importa como foi O importante é como será Vou entregar a minha vida a Deus E vou confiar Se soar Eu vou me alegrar Se eu cair Eu vou me levantar Se errei Eu vou consertar Os meus erros Pois agora Pois agora eu sei Que as coisas vão mudar E pra trás Eu não vou mais olhar Todo dia É dia Dia de recomeçar Uma nova história Deus vai escrever Dia de recomeçar Dia de recomeçar Legenda Adriana Zanotto